Fala galera do YouTube, bem-vindo a dois anos com mais um vídeo para vocês, dessa vez vamos falar de B18 Sports É isso mesmo, a marca do Atleta Forte, mano do céu, que luvinha braba essa daqui Modelo inspirado nas Nike Vapor Grip 3 antigas Ela veio um pouquinho melhor e eu vou explicar por que que ela está melhor do que os modelos da própria Nike Será? Isso mesmo, muito top a luva com ápice de 4mm Então vem comigo para você conhecer um pouquinho mais do modelo B18 Sports Evolution Bora, vem comigo Nós somos Venom Galera do céu, olha só que luvinha braba, ela vem em várias cores no site da B18 Sports Você vai encontrar essa luvinha aqui, nesse site aqui da B18, vou deixar ali na descrição para você comprar É uma luva de R$ 299,00 e está na promoção por apenas R$ 250,00 com látex de 4mm PSG É esse mesmo, um látex muito top, giga grip, mano, 4mm de látex, brabo demais Vamos tirar do pacote para você conhecer um pouquinho mais desse modelo que o Helberwald chama de modelo Evolution Não tem nada a ver com nem a palma, nem com látex, nem com nada É o modelo Evolution, beleza? É uma evolução da marca B18, tá joia? Então vamos lá, mano, olha só Evolution, ele quis dizer que é uma evolução do corte da Nike Vapor Grip Chegou? Fechou? O corte é simples, como vocês podem ver, desse material de plástico Tá vendo? Transparente Com o Velcro e B18 aqui, mais uma alcinha para você pendurar, tá bom? Bem simples o pacote, para baratear bastante a sua luva Tanto que uma luva dessa de látex de 4mm giga grip, está saindo apenas a R$ 299,00 Mas se você entrar no site agora e comprar hoje, você vai conseguir comprar essa luvinha por apenas R$ 250,00 Então, mano, está muito top, tá bom? E olha só que construção legal da B18 Sports Ele veio com um corte Rolfinger na ponta dos dedos Rolfinger também aqui, que abraça bem os dedos, fazendo um R$ 360,00 em negativo Era todo em negativo Qual que é a evolução do corte da Nike que eu não gostava muito? É que o corte da Nike, cara, era totalmente aberto Deixava os dedos muito abertos, muito vulneráveis a lesões, principalmente esse dedo aqui Nessa luva, pode ver que ela vem mais fechada Então não dá nenhum problema na hora de você fazer suas defesas rasteiras, tá bom? Veio no corte Rolfinger na ponta dos dedos, tanto no indinho e no indicador Beleza? Pode vir aqui Negativo também na parte do meio Mexe respirável entre os dedos Mexe 3D na parte de cima dos dedos para fazer mais respiração E também contamos com negativo também nesse Rolfinger Que faz um R$ 360,00 abraçando totalmente o dedo Olha que luva braba Látexzão de 4mm, pode ver que é bem grossão Já medi, é isso mesmo, 4mm, mais Rolfinger no dedão Tem venote, área de abrasão em látex natural, bem bacana também Tem gripe aqui também E no dorso, nós contamos ainda com o Mexe 3D na parte de baixo Toda a extensão da luva E ainda esse látex sintético natural É um látex mesclado, né? Meio sintético com meio natural Que ainda deixa a sua luva aí, ó Braba demais Algumas ergonomias na hora de fechar a mão Tem umas costuras aqui Luva muito braba, muito bacana E ainda contamos com aquela tradicional Munhequeira e cinta de duas voltas, tá? A cinta aqui de duas voltas Uma área aqui para você poder personalizar Caso você queira personalizar Dá para personalizar sim É só você colocar aqui o seu nome de baixo da B18 Dá para poder escrever certinho Pode bordar Fica bem legal Não tem uma área própria Mas dá para bordar caso você queira aí Bem, uma cinta aí de correia De mais ou menos 7 centímetros Velcro de ótima qualidade Essa é um tamanho 10 Eu achei o tamanho realmente menor Então se você usa 9 Pode comprar o 10 Então assim, eu acho que está um tamanho um pouco abaixo Então se você usar 11 Eu acho que você não vai conseguir comprar uma luva bem legal Para ficar na sua mão Se você usa 10 Eu já recomendo você usar o 11, tá bom? Bem, vamos calçar a luz e ver como é que ela fica Tem silicone interno? Não, não tem silicone interno Como eu falei, eu uso 9 Essa aqui é 9 E ficou muito certinha na minha mão Então se você usa 10 Recomendo realmente comprar um número maior Se você usa 9 Pode comprar o 10 Que ficou legal para caramba, tá? Eu acho que o 9 Para quem usa 9 Vai ficar apertada Bem, aqui ó Na munhequeira Ficou bem certinha Diferente da New Age Que eu acho que é muito larga Para quem tem pulso fino Essa aqui ficou bem agradável E o meu pulso não é tão gordo E ficou bem certinho Mas você pode ajustar aqui ó Com essa cinta de duas voltas, tá? Mas mesmo assim Eu achei um pouquinho Larga a munhequeira Quem tem um pulso bem fininho Bem fininho mesmo Quem é magrinho Quem é magricelinho Vai ficar um pouco aqui A munhequeira sobrando Mas com essa parte Aqui ó Da cinta, né? Vai ficar legal Vai ficar bem ajustado Conforto perfeito A luva é muito bonita Tem 4mm de lácteos Vou deixar bem claro para vocês Que é um giga grip Que é um top de linha Não é o contact grip Das outras luvas da V18 Como o da Strong Mas cara É um lácteos que tem Muita durabilidade Muita resistência E muito grip Fora que com esse corte Você tem contato com a bola O tempo todo, tá bom? Vou trazer uma bola Para vocês verem Como fica a pegada na bola Bem, estou sendo uma bola Que dá pênalti Olha só como fica a pegada Olha que legal aqui ó Como faz bem bacana aqui ó Não Mano, não tem lugar Que a luva não pegue na bola Então o contato com a bola Sendo dessa forma perfeito Não escapa em hora nenhuma Então o grip é sensacional, né? O grip de uma luva dessa Com giga grip de 4mm É muito melhor Do que um lácteos de SSG Principalmente 3mm Então contando ainda Com 3mm de espuma Na parte de baixo Fica um amortecimento Muito bacana aí nessa luva E ela é muito certinha, cara Ficou muito legal na mão Dá para você segurar O grip ainda não está sensacional O grip ainda está precisando Fazer a pré-lavagem Direto do pacote Não estou sentindo um grip foda Mas mano, pelo que estou testando aqui Pelo que eu estou testando aqui ó Dá para você poder jogar no chão E ainda pegar Está com grip legal Não está com o melhor de todos Do mundo não Até porque como eu falei Tem que lavar Tá jóia? Mas luvinha brabíssima demais Aprovada O lácteos de 4mm de giga grip É muito bom Muito top Não tem silicone interno Como eu já falei Uma luva bem legal Muito bonita Muita tecnologia E cara Eu acho aí que vale Esse 250 Que está na promoção No site do B18 Sport Corre lá Garanta a sua Porque essa daqui Estava 299 E está saindo Bem em conta Como todas as luvas da B18 A mais cara deles É o modelo Strong Que é Pô, fenomenal Que é fodacho Cara Aquela luva lá Impressionou Com lápis Giga grip De 4mm Brabo Os mais tops Que eu já testei Beleza? Então Luvinha para vocês Da B18 Sport Mais um review Mais uma análise completa Do nosso canal E nossa opinião sincera Para vocês Da luvinha braba Pode comprar Que você vai gostar Que essa aqui Eu garanto Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Nós estamos vendo E deixa esse like aí Se inscreve no canal Entra no nosso grupo Do WhatsApp Para a gente poder trocar Aquela ideia lá Durante a semana Beleza? Tamo junto Valeu É nóis Tchau O que é? Obrigado.